Carta do Lula ao General Mourão General Mourão, não julgue avós e mães pobres pelo seu conceito medíocre da espécie humana. Se o senhor já pensava assim antes, não deveria ter chegado a general, muito menos querer ser vice-presidente. Eu e sete irmãos fomos criados por uma mulher analfabeta chamada Dona Lindô. E duvido que exista alguém na sociedade brasileira que educou os filhos melhor do que ela. Pode ter igual, melhor nunca. General, um conselho, faça um curso sobre o humanismo. Luiz Inácio Lula da Silva, preso político, escreveu essa carta no dia 19 de setembro de 2018, lá de Curitiba. E eu que prometi, seus braços, as pernas e a voz do Lula, estou aqui reproduzindo esse conteúdo para você. Assim como o Lula, eu também fui criada pela minha mãe e com a ajuda das minhas avós, porque eu perdi o meu pai muito nova e nós somos em cinco filhos. Essa é a realidade de boa parte da população brasileira. Nós precisamos ecoar que ele não, ele jamais. Eu também sou a voz de uma mulher brasileira, que assim como milhões de outras mulheres, não vão permitir que o machismo vença as eleições de 2018. É por isso que eu sou candidata a deputada federal. E é por isso que eu peço o apoio de todo mundo, mulheres e homens, para a gente derrotar o machismo, para a gente derrotar todo tipo de preconceito, juntas e juntos. Eu estou com Haddad, Manuela e Marinho, governador de São Paulo.